Quanta gente vagueia no mundo sem saber porquê Quantos olhos se pensam pra que eles ficam a sorrir É que os homens se esquecem de quem viveu bem de premência E não sabem sequer a razão da sua injustiça, ó meu senhor Não aguento, senhor, não aguento aquele preço Tem o fim que matou seus filhos pra dentro Vem a minha boca, Deus, para morrer e dizer Os meus bons 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 Amém, senhor, não aguento aquele preço Os meus filhos sejam em Deus Vem a minha boca, Deus, para morrer e dizer Os meus pensamentos É que a humanidade perdeu a compreensão E se fechou para aqueles que moram Um pedaço de pau Não há mais sinceridade Guerra de mãos contra irmãos O meu senhor, por favor Vem de novo e traz a salvação 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 Amém. 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 Amém.